Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos considerar sobre a condição de existência de um triângulo, o que envolve a medida dos seus lados e também vamos ver uma relação interessante que existe entre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Inicialmente nós podemos considerar aqui na internet esta página aqui que trata da condição de existência de um triângulo. Veja que eu tenho aqui este lado aqui BC mede 2,1, AB2 e AC mede 2,7. Em todos os casos, cada lado sempre é menor, a medida de cada lado sempre é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. AB sempre é menor, a medida de AB é menor que a soma de AC mais BC, a medida de BC sempre é menor que a soma das medidas, por exemplo, de AC e AB. E a medida de AC é menor que a soma das medidas de AB e BC. O que acontece então? Se nós crescermos, por exemplo, o lado AB, aqui eu tenho AC e BC 2,7 e 2,1 somados da 4,8. Se eu aumentar o segmento AB e deixar igual, o tamanho dele igual a soma dos outros dois, o triângulo já deixa de existir, pois esses dois segmentos aqui vão repousar em cima AC e BC vão repousar em cima do lado AB. E aumentando ou deixando igual, o triângulo deixa de existir. Mas, quer dizer que se um lado for igual ou maior, o tamanho de um lado for igual ou maior que a soma da medida dos outros dois lados, o triângulo deixa de existir. É condição de existência que um lado, o tamanho de um lado, sempre tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois lados. É condição de existência de um triângulo que a medida de qualquer lado sempre tem que ser menor que a soma da medida dos outros dois lados. lados. Então, se aqui for maior que os outros dois lados juntos, o triângulo deixa de existir. O mesmo pode-se dizer aqui do lado AC. Se crescermos esse lado ao ponto de ele se tornar maior que a soma dos outros dois lados, que a soma dos outros dois lados, o triângulo deixa de existir. O mesmo podemos observar aqui com o segmento BC. Se crescermos ele ao ponto de ele ficar maior que a soma da soma da medida dos outros dois lados, o triângulo deixa de existir. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. Cada lado, a medida ou o tamanho de cada lado tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Outro aspecto interessante sobre os triângulos é a soma das medidas dos ângulos internos dele. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. Ou seja, quando juntamos os ângulos de cada vértice de um triângulo, ele... A soma das medidas desses três ângulos internos corresponde a um ângulo raso de 180 graus, a um ângulo de meia volta. Podemos ver isso também aqui com relação à soma dos ângulos internos de um triângulo. Podemos ver aqui, ó. Temos que sempre a medida dos ângulos dos vértices A, da medida dos ângulos dos vértices A, B e C, sempre é igual a 180 graus. Quando nós modificamos um aumentando ou diminuindo, isso influi na medida dos outros. Mas a medida resultante será sempre 180 graus ou um ângulo raso. E quando juntamos esses três vértices, observe que eles correspondem a um ângulo de meia volta a um ângulo raso. Sempre isso vai acontecer. Aqui estamos aumentando o vermelho, olha. Mas ao fazer isso, o azul e o verde diminuem também. E eles continuam sempre com a soma igual a 180 graus. Independente do formato, do tipo de triângulo que tenhamos. E suposto, vamos considerar então algumas atividades. No livro didático de vocês, página 185, a questão 4, temos aqui o seguinte. Determine o valor de x nos triângulos a seguir. Então vamos considerar inicialmente aqui o item A. Nós temos aqui, no item A, um ângulo reto, um ângulo de 45 graus mais o ângulo x. A soma desses três ângulos internos é 180 graus. Portanto, x mais 45 mais o ângulo reto é igual a 180 graus. Portanto, o ângulo x é igual a 180 graus. menos 90... menos 90... 90... 90... 90... 90... 90... 90... 90... O item B... Nós temos aqui o seguinte, 3 ângulos internos iguais, todos de medida X. Então aqui eu tenho 3X, X mais X mais X dá igual a 180 graus. Nesse caso então, X vai ser igual a 180, dividido por 3, X é igual a 60 graus. Finalmente, o item C. Então nós temos X, ângulo mede X, X mais 1 e X mais 2. Então temos, então, X somado com X mais 1, somado com X mais 2. Tudo isso é igual a 180 graus. Então fazemos, então, X mais X mais X, 3X é igual a 180. Aqui, então, será menos 1 grau. Menos 2 graus. Portanto, 3X será igual a 170 e 7 graus. Aqui será 1 grau e aqui também. Portanto, X vai ser igual a 177, dividido por 3, que nos dá, então, 59 graus. Fácil, né? A próxima questão é a questão 6, a mesma página. Um triângulo tem dois ângulos internos congruentes. O terceiro ângulo mede 68 graus. Qual é a medida dos ângulos congruentes? Então, só a título de visualização, vamos imaginar aqui um triângulo. Ele tem dois ângulos congruentes. Vamos supor que aqui seja X. Aqui também, eles têm a mesma medida, são congruentes. Esse outro aqui mede 68 graus. Então, qual é a medida de cada um desses ângulos congruentes? Fazemos, então, X, mais X, mais 68 graus. A soma desses três ângulos internos dá 180 graus. Portanto, o que temos aqui é igual a 180 menos 68 graus. VX será igual a 112 graus. X, portanto, será igual a 112 dividido por 2. E onde evitemos que X é igual a 56 graus. Fácil, não é? Pessoal, fita então como atividade para casa as questões 7 e 8 da mesma página 185. Até a próxima videoaula.